25 de dezembro quando o galo deu sinal, operação papai noel, teve ceia de natal, tá guardado, sem chester e pernil O véi indo de engombel, tava de trenó e fuzil, entrou pela chaminé, botou o cofre no saco Saiu pela chaminé, José rico e milionário, o furgão de pisca pisca, tá na bota do trenó No saco do pai noel, tá as ponta e a xiricó Operação, PPN, camburão, pastor alemão, pé na porta, estica 12k e presepe no chão